Quando um se cala, outros milhares mantêm o ritmo. 30 mil pessoas no Pacaembu. A casa e a festa são do Corinthians. Mas os pouco mais de mil convidados se divertiram primeiro. Quando Jorge Wagner cruzou e Miranda cabeceou para o gol. O árbitro Salve Espínola não viu que além de impedido, o zagueiro do São Paulo fez falta. Choque Miranda e Chicão. Tudo normal, Arnaldo? Ele empurra com as duas mãos o Chicão. O Chicão perde o tempo da cabeçada. Vai para ele e ele faz o gol. Tensão do lado corintiano. Que durou quatro minutos. Elias passou por dois adversários e empatou. Elias do Corinto. Seria o nome do jogo? Não, não. É um nome só. É o Corinthians. Essa torcida maravilhosa aí que nos apoiou desde o primeiro minuto. O clássico teve momentos de clássico. Duelo, Borges e Felipe. Segura para o Borges na cara do gol. Felipe! Elias salvou em cima da linha. Faz o segundo gol dele no jogo. Olha o rodal na cara do Rogério. Chega para travar a zaga do São Paulo. A bola cruzada fez muita gente chutar junto com o Jorge Henrique. Jorge Henrique para fora! A defesa de Rogério no chute de Elias. Foi substituído no segundo tempo. Quem não gostou, aí vai a explicação. Até ouvi uns pequenos burros assim atrás de mim. Mas eu quero deixar bem claro para o torcedor que não sou o tanto. E não ia tirar o Elias se ele não tivesse pedido para sair naquele momento. Mas o jogo teve momentos não tão clássicos. Ronaldo levou o amarelo pela trombada em André Dias. Foi uma cara muito dura e eu acho que merecia a expulsão. Depois foi a vez do zagueiro fazer a falta e levar o cartão. Jiu-Jitsu de William e Miranda. A expulsão do zagueiro André Dias aos 11 minutos do segundo tempo. E Rogério Senne num dia difícil. Mas que fase, hein? Duas vezes. O Rogério ia tomar um frango histórico. Atrava e salvou. Então o nome do jogo poderia ser Jorge Wagner. Ou Ronaldo. Nenhum nem outro. O clássico não foi das estrelas. Quem fez a torcida do Corinthians vibrar foram os jogadores que não tem o nome tão badalado assim. Depois de Elias, Christian. O chute saiu aos 47 minutos do segundo tempo. Gol da vitória no clássico. Às vezes as pessoas ficam olhando muito as estrelas, né? E deixa um jogador como eu, Elias, o Alessandro, o Zé Santos, o Chicão, né? Outro jogador que entra. Tem um pouco de espaço, né? Espaço. O São Paulo não vai dar ao adversário no jogo do Morumbi. Com certeza, a torcida do São Paulo tem que nos apoiar, tem que encher o Morumbi. E nós vamos para cima do Corinthians. Enquanto isso, Elias e Christian aproveitam a fama. Estão gritando o teu nome lá, tá? Não, não tá chamando. Legal, cara. É emocionante, né? A gente vê a cidade do Corinthians gritando o nome da gente. Acho que é legal. Eu agradeço. Obrigado. Eu sou o time que você é o campeão!